Rondon Tua glória e Tua vitória Ficarão gravados na história Neste densidadivoso Brasil Rondon, Rondon, Rondon Tua glória sempre há de existir Teu passado também há de vir Fulgurar neste céu forte a mil Rondon, Rondon, Rondon Tua glória e Tua vitória Ficarão gravados na história Neste densidadivoso Brasil Rondon, glorioso e imortal Nobre orgulho da nacionalidade Chama viva de um ideal Viverás para toda a eternidade Rondon, Criança, progresso Pináculo de amor e esperança De gente que chama o sucesso Gigante que luta e não cansa São fratas, tuas matas, teus campos Teus produtos vigoram de forte Na guerra Na guerra teu povo está pronto Teus filhos não temem nem a morte Rondon, glorioso e imortal Nobre orgulho da nacionalidade Chama viva de um ideal Viverás para toda a eternidade Viverás para toda a eternidade Rondon, Rondon, Rondon Rondon, Rondon O teu povo dinâmico e viril União de irmãos que trabalham Em prol da terra santa do Brasil Rondon, glorioso e imortal Dobre orgulho da nacionalidade Chama viva de um ideal Viverás para toda a eternidade Viverás para toda a eternidade